Eu sou Fernanda, eu sou motorista em Nova York e esse curso de coaching do professor Wallace foi uma experiência incrível na minha vida, porque eu tô numa busca há quatro anos e cada aula foi maravilhosa, cada experiência, cada vivência que a gente tinha era um insight que despertava dentro da gente, foi incrível, muito obrigada, minha gratidão pro Senhor Eterno